E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Moni aqui. Vamos continuar, então, o jogo do gato. Na última, no último vídeo, a gente parou aqui nessa parte sinistra, né, que a gente encontra esse telão aqui que dá umas instruções do que a gente tem que fazer. Então, eu tenho que passar por aquela porta, uma porta se abriu em algum lugar, mostrou uma animação da porta abrindo, acho que ela tá pra ali. E eu tenho que ligar e eu tenho que encontrar um corpo. Tomara que esse corpo seja o corpo de um robô, porque senão vai ser sinistro. E tem essa sala aqui muito louca, um monte de computador e aqui tá cheio de câmera, tem câmera que vem observando pra todo lugar que eu vou. Ah, tem um negócio pra interagir bem em cima, vou subir lá. Olha, tem como interagir bem aqui. O que é que é? Tirei a bateria aqui do computador. Tem uma alavanca aqui. Beleza, eu tô fazendo bagunça aqui já. Subi aqui. Não, solta essa bateria e pega a outra. Eu tô com a bateria aqui na frente. Aí. Agora sim. Olha a câmera, gente. A câmera me olhando. Dá pra colocar essas baterias aqui. Colocamos uma. E outra aqui. E uma aqui. Tem uma lá em cima. Ficou uma lá em cima. E aí eu vou pôr a outra aqui. Faltando apenas uma. Deve estar ali pra cima. Aqui. Beleza. E agora? Ligou todos os computadores. Uma porta secreta. Caramba, que sinistro. Tem uns robôzinhos ali. Ai, gente. Uma cápsula. Será que tem alguém aqui dentro? Tem um robô aqui, ó. E vamos fazer aqui. Gente do céu. O que que tem aqui dentro? O que é isso? Tem que colocar isso aqui em algum lugar. Assim, não sei aonde ainda. O que é isso mesmo? É um... Parece um telescópio, né? Tô com medo? Onde é que é pra mim colocar isso aqui? Ah, tem uns insetos aqui mostrando. É um robô? É um robô. B12. B12. O que é isso mesmo? As animações do gatinho Tá bem feita Funcionou, estou livre Obrigada Eu não acreditei nas câmeras Um gato na cidade morta Eu não lembro meu nome Parece que minha memória está rompida Fiquei preso na rede eletrônica Por muito tempo Sei que trabalhei para um cientista Que vivia aqui Por enquanto pode me chamar de B12 É o que está escrito na minha carcaça A cidade morta é perigosa Mas parece que você se vira bem Vamos sair daqui Siga-me Conquistei mais um troféu Companhia, agora nós não somos mais sozinhos Que legal Temos um robozinho Temos um robozinho para ajudar a gente Legal Essa chave diz Tranca a porta Disse eu lembro Deixa eu te ajudar Muito bem A bateria já está fraca Vem aqui Vamos lá então Você vai precisar colocar isso Ah, ele me deu uma roupa Ai que legal Ele me deu uma roupinha super legal aqui É uma roupinha Com uma bolsinha que ele fica nas minhas costas Ah, que legal Nossa, mas por que eu estou andando estranho assim? Essa mochila foi projetada para pequenos quadrúpedes como você Está se sentindo desconfortável? Parece que sim Não se preocupe Não se preocupe, vocês acostumam Digitalizei a chave e armazenei na mochila Aperte para abrir o inventário Beleza, temos as chaves Examinar Alternar Girar Então É uma chave mesmo Normal Não tem nada de mais Fácil Quando quiser mais informações sobre um projeto Pode me mostrá-lo É para outras pessoas Se encontrarmos alguém Agora precisamos sair daqui Beleza Entra aí Minhas costas Embora Abrir Selecione um item para usar Só tem esse Vamos usar a chavinha aqui Legal Tem uma lanterna Ai, que bom Legal Eu tenho chave para isso? Inserir o código Não tem o código ainda Não dá para ir por aqui Vamos para cá Vamos iluminar Porque É um breu total Aqui o código é 3748 Ele fica derramando tinta Para todo lado que ele vai E eu pisei na tinta E os meus pés Não estão melando o chão Esqueceram essa parte Qual é a mesma senha? Esqueci É 30 e... 3748 Ai, luz Então aqui se chama A cidade morta Nossa, olha esse lugar Aquele elevador Lá longe Acho que é importante Sei que precisamos subir Nossa, gente Olha só Tipo um vírus Uma infecção É um vírus mesmo Tomou de conta de tudo Aqui embaixo Nossa, parece Parece o The Last of Us Que? Os espólios Nossa, olha só Que doideira Espere, eu me lembro O exterior Tenho a sensação Já estar Já ter estado aqui antes Foi daqui que vim? Prometi a alguém Que iria até lá Prometi pra quem? Este cartão postal O mural foi pintado A parte dele Vamos levá-lo Cartão postal Por que tenho Essas memórias? Como chegaram aqui? Vamos continuar É doidão Nova memória Recuperada É doidão Este robô Vou descer agora Não tem nada Ali naquele beco Traduzir Ai, que legal Zona segura Que bom Nossa, gente A cidade está Acabada Esses bichinhos Parece que infecta Tudo aí Olha só Eita, eita, eita Eita, eita Eita, eita Vamos morrer Demorei demais Apertar o bola Pra ele sair De novo Vou ter que me sacudir Muito rápido Olha o tanto Eu vou é correr Meu amigo Basada aqui já Sai correndo Esses bichinhos Parece que vão Atrás da gente Olha só Eles conseguem Pular Ou eles só ficam No chão Tá, eu não vou pagar Pra ver Eu quero sair daqui Tem uma pessoa ali Não, um robô A favela Eita O robô Olha só Tá com medo Tá com medo, né O gato Ixi, ele tocou Um alarme aqui Hein Chaco Me ajuda Nossa, ele tocou Um alarme E vazou Hum, não vai fazer Coisa boa Aqui não Ele tá ali Vamos atrás dele A cena Deu uma fechada Aqui Ai, que susto Tá aqui Tem outro Tem vários Na verdade Tem vários Na verdade Tá tudo com medo Esse é o que protege A galera Gente, vocês estão comendo Um gato Pelo amor Vocês não conhecem Um gato Será que eles nunca Veram um gato Na vida Conhecer Conhecer Nossa, essa língua dele Aí tá difícil Viu Era pra me entender Alguma coisa Não entendi nada Eles parecem ter Um idioma próprio O gato comeu Sua língua O troféu Você não é um Zurk Não estamos familiarizados Com a sua espécie Que coisa Aqui não existe Gato Você é bem-vindo Em nossa aldeia Desde que não coma Ninguém Mais fácil Você me comer Do que Esse gato Comeu alguém Eles são Zurk Ele tá avisando A galera Ô galera É só um gatinho Indefeso Pode ficar calmo Todo mundo sai Da topa Tudo bem O Zurk Gente, que viagem grande Ai, eles tem Cumprindo as suas funções Cada um Cuidando da plantinha Ai, esse aqui é o guardião Vou falar com o guardião Você parece perdido Do que precisa Do que precisa Exibir Ah Eu consigo mostrar pra ele Ah, uma foto do exterior Que ridículo Este elevador está fora de operação Todos sabem que é impossível Sair deste lugar Bem Exceto os Extramuros 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 Essa é que é as bichinhas Não Mas todos se foram Exceto o mundo Pode tentar falar com ele Se quiser Mas ele desistiu De tentar ele ir embora É melhor assim Ele mora lá em cima Naquele prédio Com o letreiro Neon-aranja Ah, tá Entendi Tem um cara aí também Que tentou sair Não conseguiu Ah, mas gente Se eu cheguei aqui Tem como sair, né Não hesite em me chamar A qualquer hora Estou aqui pra ajudar O guardião nos disse Para falar com o Momo No prédio grande Com o letreiro Neon-aranja Ele é a única pista Que temos pra sair daqui Gente, a gente Veio pro Cidade Morta Que doideira Eles tinham um elevador Eles tinham um elevador, né Então é isso Tem como eu ficar de boa Aqui amolando minhas garras Tem uma galera Dormindo aqui, gente Ah, vamos ser inconveniente Acordar eles, né Joris Você nos deu um baita susto Pensamos que era um Zurk Ah, tá Zurk deve ser aqueles bichinhos Do satanás lá Que tentam me comer Toda vez que eu passo Ah, muito bonito Eu posso mostrar a foto Pra todo mundo aqui Ah, muito bonito Ele só disse isso Tá, vamos ver o que Que esse outro fala Não tem opção Pra interagir com esse aqui, não Esse aqui tem Você achou mesmo Que ia pegar o elevador? Eu nunca vi essa coisa funcionar E vou fazer 374 anos amanhã Caraca, então esse elevador Que leva pro exterior Parou de funcionar Tem muito tempo Que sonho lindo É uma pena que seja apenas um sonho Nossa, tá todo mundo desiludido Aqui nesse lugar Mas também, né Dos anos Por que subir aí? Não tem nada Vou mostrar a imagem Pra todo mundo Acho que o Momo Tem umas fotos iguais a essa Mostrou a ele O Momo é o cara Que eu vou ver lá Em cima Por favor Não interrompam a meditação Com imagens estranhas Que legal Cada um teve uma Reação diferente Eles estão meditando E eu tô atrapalhando Mostrando uma foto Do exterior Tá, então Vamos fazer o seguinte Vamos lá então No Momo Vinha com lá Será que dá pra gente Ir por aqui A gente veio daqui, né Traduzir Comerciante Super Espírito Roupas de vovó Programação de Elliot Anúncio Anúncio Procuro qualquer partitura Para tocar a guitarra E animar o ambiente Se encontrar alguma Traiga pra mim Eu moro perto do elevador Morusky Ai, gente Vamos lá Achar esse Momo O que que tem escrito aqui? Descanse em paz Humanos Gente Já viveu humanos Já teve humanos Aqui nesse lugar Os humanos Foram os primeiros Moradores desse lugar Parece que estão Todos mortos agora Qual você acha Que é a sensação De estar Morto? Sei que é bobagem Vida de mim Mas eles estão Mesmo em paz? Será que estarei Em paz Quando morrer? Não sei qual A sensação Da morte Para um Ian Desculpa Eu não queria Pesar o clima Vamos seguir É, meu chapa Pesou mesmo o clima Viu? Caraca Vem É como eu Pedi uma Bebidinha Aqui Uma bebitinha Saiu alguma coisa Aqui embaixo Eu acho Não consigo tirar Não Pegaram energético Velocidade 2k Ai, que legal Caiu aqui Que legal Ih, tem dois caminhos Para onde vamos Eu tenho que ir Para aquele banner Lá Laranja Eu não sei Se eu Para cá Ah, vamos para cá Primeiro O que tem aqui Dá para entrar Ah, eu vou me arrasunhar Vamos lá Minhas unhas Minhas garras Aqui foi de onde eu vim Menina Vamos para outro lugar Eu acho que foi de onde eu vim Foi Eu passei correndo Aqui no meio dos bichos Vamos para o latim É Aqui é onde eu estava Só que eu passei correndo aqui Minha vovó Eu amo tricô Até hoje Tricotei 478 milhas De cachecóis É um ótimo passatempo Se me trouxeram um pouco De cabo elétrico Eu poderia fazer um poncho Para você Você me inspira Mas não é fácil Encontrar os materiais Certos por aí Vou mostrar a foto Para ela Que coisa linda Mas parece um pouco estranho Para ser sincera Que legal Cara Ai Eu me gosto Nas perninhas dela Que engraçado Nossa A tia já tricotou um bocado Viu Bom Eu posso trazer Fio para ela Né Fio Para fazer um negócio Para mim Aí tem outros aqui Moradores de rua Quer alguma coisa Tem um cara Passando aqui Também Vou mostrar Aqui a foto Ah Você é um daqueles Extramuros Como Momo Bem Boa sorte Com isso Extramuros Eu sou um extramuros Eu Vim lá de fora Tem um cara aqui Não consigo interagir Com ele E Eu estou perdidaça Vamos indo Vamos indo Aqui é o guardião Não Oito Tete Você se parece um pouco com o Zuck De longe Pelo menos Eles parecem E soam fofinhos Mas não se engane Aquelas coisas Devoram metal São aterrorizantes Ah Aqueles bichinhos Né Aqueles bichinhos Que ficam pulando Nas minhas costas Deixa eu mostrar a foto Para ele Ah Esse é o exterior Que Momo Não para de falar É isso A gente veio daqui Aí a gente foi Para cá Não foi? Aí agora eu estou voltando Por aqui Eu vou para ali agora Vamos Por que tem que descartar Isso aqui Nesse Banner O que será que aconteceu Com os humanos Se os Plantas neco Crescem no escuro Não é preciso de sol Para apreciar a natureza Se os humanos Se foram Por que que os humanos Se foram? Aqueles bichinhos lá Eles comem metal Né Falar que vocês caem aqui O rico Todas as coisas estranhas Sempre acontecem com você Não me atrevo Não me atrevo a sair Da nossa aldeia É perigoso demais Além disso O guardião é o único Que pode abrir essa porta Vou mostrar a foto Para eles Que foto Bonita Falsa Mas bonita Deixa eu mostrar a foto Para o rico Ah não tem como Só dá para mostrar para o outro Deixa eu ver Não dá Tá O que dá para fazer aqui Dá para me enroçar nas pernas De todo mundo Tem que caçar Meio de vazar Gente E dá para aquele lugar lá O prédio lá Tem que subir Isso mesmo Tem que subir Tem que acolá Naquele prédio No laranja Conhecemos a vizinhança Agora vou falar com o Momo Ai Quero subir aqui Dá para subir aqui Beleza Ai tem uma bolinha aqui Será que esse é o Momo? Tem a galera aqui em cima Vamos falar com esse cara aqui Ele está com a latinha de tinta ali Vamos lá Ele está jogando a tinta Para o outro cara lá Vamos conhecer isso aqui Cuidado Preciso me concentrar Não quero deixar outro vó de cair Ah Nem me deu bola esse cara Miar Desconcentrei o cara Miando Ele derrubou a lata de tinta do chão Ixi O empregador Puto Bicho Eu acho que ele vai ficar bravo comigo agora Ops 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 Só isso que ele está dizendo aqui Tem nada Tem nada Então vamos embora Ai tem um aqui Ai tem um aqui Só de boa Admirando as estrelas Tem um em círculos em cima Conhecer Vamos ver quem é esse aqui Suanito Esses círculos de luz Agradam o olhar Mas quero ver o céu de verdade um dia Vamos mostrar a foto para ele O exterior Momo disse que me levaria lá um dia Esse Momo é um sonhador Ele sonha em sair daqui desse lugar Não tem como eu me deitar aqui Relaxar de boa E dormir um sono Não meu filho Nós temos que vazar daqui Vamos caçar meio de Vamos ver esse Momo Vamos embora Vamos embora Falar com os caras aqui Mito Ah não De novo não Tipo De novo não Não desconcentra a gente Que senão você vai fazer A gente derramar aqui as As tintas Como é que eu faço para a entrada Nesse prédio Galera Como é que eu entro Nesse prédio É ali O prédio Que eu tenho que Tem que ficar Ali Como é que eu entro Lá Eu acho que é melhor Voltar Lá Mas não rumo Ali Subir aqui Aqui Vai 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 Apareceu Botão Depois sumiu Tô Trancada Aqui tem Uma janelinha Beleza Esse aqui É o Momo Beleza Onde ele tá estragado Ele tá triste Nunca vai funcionar Por que eu os deixei Agora estou completamente Só Ei Você O que quer Vou mostrar a foto Pra ele É uma foto do exterior Você quer ir até lá Esqueça É uma perda de tempo Vai te trazer apenas Solidão e desespero Meus amigos tinham Esse sonho também Mas agora se foram E eu estou sozinho Não sei onde eles foram Parar Eu tentei fazer contato Mas aquele Transceptor Não funciona Meus amigos E eu tomamos notas De nossa pesquisa Sobre o exterior Aqui Pegue as minhas Se quiser mesmo E até lá Olha que cara gente boa Já me deu essa anotação Dele Sem nem eu pedir Caderno de mão Você está sozinho Não quero mais saber do exterior Boa sorte Poxa cara Podia ir mais eu Fazer companhia O Momo parece muito triste Está sentindo falta dos amigos Deixa eu conferir o caderno Que ele nos deu O manifesto O manifesto dos extramuros Precisamos ir ao exterior Custo que custar Precisamos proteger nossos irmãos e irmãs Preciso ficar longe dos urgs Está assinado por Clementine Zebaltazar Doc e Momo Parece que o nome de Momo Foi incluído depois Acho que precisamos Achar os cadernos E tem uma música Rolando no fundo Ei gatinho Ainda está procurando Aqueles cadernos inúteis? Ouvi dizer que o comerciante Está procurando por algo assim Ah, aquele energético Que eu peguei lá na maquininha Vamos procurar o comerciante E entregar então Isso aqui Ah, os amigos dele aqui A foto Ele e os três amigos dele Ai que legal Vamos procurar os outros Os cadernos Ah, a foto de uma vaca Ah, uma vaca de verdade Que engraçado A cidade tem um formato cilíndrico De cerca de 450 metros de diâmetro Só isso Há um nível acima de nós Mas a cidade parece ter um teto Se eu acredito em meus livros Um grande céu azul Está escondido atrás dele Que doideira essa cidade O que fizeram, gente? E a música rolando A curiosidade matou o gado Gente, que legal Ai, eu não consigo me controlar Tipo, os comandos que eu dou no controle São totalmente diferentes Eu estou dando o comando para trás Ele está indo para frente E vice-versa Ai, gente Que legal esse jogo Estou gostando São oito partituras Nós pegamos a primeira Deixa eu subir aqui mais um pouquinho Ver se tem mais uma coisa por aí Acho que não Ai, gente Que legal Vamos subir ali Opa Tem alguma coisa aqui Ah, tem como amolar minhas garras de novo A foto de um caboclo ali Esse gatinho dourado sempre tem em todo lugar Já vi em todo lugar não, né? Acho que eu vi uns três Vamos procurar por aqui Lembrar Ah, de volta para casa dois Eu lembro desse videogame Foi feito logo depois de eu ser criada Eu acho Não lembro muito bem O cientista e eu passamos muito tempo jogando Era divertido Sem falta dele Por que eu não consigo lembrar de seu nome? Carinha está recuperando a memória O B12, hein? Mais fotos de praia Mais algo por aqui Aparentemente não tem nada mais para cá Não, debaixo da cama Não O que está escrito aqui? Estramburos A casa dele é bem pequena, né? Vamos ver se tem algo aqui Um monte de coisa na geladeira aqui E a musiquinha da hora tocando Não, acho que fechou aqui Acho que não tem mais nada aqui, não Deixa eu falar com ele aqui de novo Para ver se tem mais uma coisa Ei, gatinho Ele está procurando aquele caderno inútil? Sim Vou mostrar para ele Essa partitura aqui Uma partitura Não toco nenhum instrumento Desculpe Ah, partitura Até para entregar naquele cara lá Tá Teve um banda Que a gente viu Que tinha um cara Procurando por uma partitura Acho que aqui fechou, né? Vamos embora Ah, tem um negócio ali Terra A Terra é o terceiro planeta do Sol E o quinto maior do sistema solar Em massa e diâmetro Até hoje É o único objeto celestial Onde sabe-se haver vida De acordo com a datação radiométrica A Terra tem 4,54 bilhões de anos Ela tem um único satélite natural A Lua Que se formou pouco tempo depois A interação gravitacional com a Lua Cria as marés Estabiliza o eixo de rotação da Terra E gradualmente reduz Sua velocidade de rotação Legal Muitos conhecimentos Tem como eu sair por aqui? Tem como amolar minhas garras Eu vou sair pelo mesmo lugar que eu entrei Este símbolo na parede É igual aquele no caderno Qual o símbolo, meu filho? Ah Ah, então a gente vai ter que ir pra lá, né? Acho que é uma pista Também acho Então a gente vai pra lá Uhul Bora Ah, foi tão pequeno esse elevador Eu preciso que ele ia levar mais perto Por onde eu vou? Vou, 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 vou Por aqui Vai gatinho, vai, 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 vai Isso Arrocha, meu filho Bora Beleza Beleza Tem nada aqui Não quebrando as coisas Ai, dá pra entrar por aqui Dá pra entrar por aqui É um livro, ó Partitura Mais uma Beleza Mais uma partitura pra gente entregar pro músculo Caderno de Clementine Caderno de Clementine Está tudo saindo como planejado Conseguimos entrar em contato com o nível superior Antes de o transeptor ser desativado Eles estão em um lugar chamado centro da cidade Aparentemente ele é controlado por algum tipo de força opressora Falei com o Momo antes Seus olhos Conheço seu olhar Esse olhar Ele não virá conosco Vamos procurar os outros cadernos Ai, gente Tem mais cadernos Vamos procurar O tecladozinho coloridinho Não, gente Acho que tá bom, né? Por hoje Esse vídeo já tá bem grande No próximo vídeo a gente continua, tá bom? Super beijo Tchau, tchau Tchau